Há um bom tempo atrás, nós trouxemos um vídeo falando sobre 90 milhões de bolas pretas que foram jogadas dentro de um lago por um motivo impressionante. Mas agora, alguns anos já se passaram, e o que será que aconteceu com aquelas milhões de bolas pretas? Será que os planos realmente deram certo? Para quem não se lembra, há alguns anos as autoridades de Los Angeles decidiram cobrir seu principal reservatório de água potável, com mais de 90 milhões de esferas pretas. Inclusive, foram algumas das imagens mais inusitadas que muitos já tinham visto. Isso porque não é todo dia que vemos milhões de bolas pretas sendo jogadas em um lago, ainda mais por esse motivo. Mas por que será que eles fizeram algo assim? A verdade é que foi algo bem sério e muito bem estudado. Os 70 hectares do reservatório de Los Angeles, no árido estado da Califórnia, foram cobertos por essas milhões de bolas que são conhecidas como shade balls, ou bolas de sombra. Muitas pessoas acharam que o principal objetivo era economizar água, e realmente esse foi um dos objetivos, mas de longe não o principal. Com essas bolas sobre o lago, eles puderam economizar 1.1 bilhão de litros de água por ano, reduzindo a evaporação. Mas o principal objetivo era algo maior ainda, que preocupava a todos. Esse não é um experimento de física em grande escala, mas sim um projeto cujo verdadeiro objetivo é melhorar a qualidade da água que abastece a população de Los Angeles. O que aconteceu é que há alguns anos a empresa de purificação de água notou que nas plantas os níveis de brometo, uma substância natural e inofensiva, eram normais. Mas que a água com altas concentrações de bromato, uma substância cancerígena, estava chegando às residências. Eles descobriram que o bromato se formou dentro do reservatório, através da combinação de brometo, clório ou ozônio, e radiação UV proveniente do Sol. Quando esse problema surgiu, eles perceberam que a única solução possível era eliminar a luz solar que entrava no reservatório. A primeira solução que se pensou foi cobrir todo o lago com uma espécie de telhado, mas perceberam que isso atrairia vários pássaros pousando sobre ele, comprometeria a qualidade da água. Outra ideia era cobrir toda a superfície com tubos de polietileno, um ao lado do outro. Porém, essa ideia tinha um custo muito alto, então foi proposto quebrar esses tubos em pequenos pedaços e espalhá-los pelo lago. Mas todo esse material sobre a água se tornou um ambiente propício ao aumento da temperatura da água e ao aumento de algas e bactérias. Posteriormente, um pesquisador notou que pequenas bolas eram usadas em corpos d'água próximo aos aeroportos para manter os pássaros afastados e evitar que eles colocassem os voos em risco. Foi assim que surgiu essa ideia. Foram testadas diferentes formas e cores e conclui-se que as bolas pretas eram as mais eficazes. Foi assim que depois de estudar muitas ideias, eles cobriram todo o lago com milhões de bolas pretas. Dessa forma, a radiação solar não entrava e o brometo não reagiria com os demais elementos, mantendo assim a qualidade da água. As bolas são pretas com um diâmetro de 10 centímetros e são feitas de polietileno de alta densidade, material autorizado a entrar em contato com a água sem representar risco à saúde. Em seu interior, contém ares cerca de 210 ml de água, o que aumenta seu peso e ajuda a evitar que essas bolas escapem do lago, devido aos fortes ventos da região. Após a implementação desse projeto, eles descobriram outros benefícios extras. Ao reduzir a radiação solar que entra no reservatório, a quantidade de algas foi consideravelmente reduzida. Esse era um problema recorrente no verão. Era comum que a água saísse das torneiras com uma tonalidade esverdeada e por isso foi necessário adicionar muito cloro para tratá-la. Como há menos luz no lago, as algas não se reproduzem e a água fica transparente o ano todo. As esferas também ajudaram a reduzir a evaporação entre 80% e 90%. Isso ocorre porque há menos área da superfície do lago exposta ao ar. E devido ao fato de as esferas conterem água e ar no seu interior, tornando-a uma má condutora de calor, a temperatura do lago também diminui. Realmente foi uma ideia incrível, mas recentemente saiu uma pesquisa que assustou muita gente, falando que durante os primeiros anos no lago, as bolas economizaram 1,7 milhão de metros cúbicos de água. Mas em comparação para produzirem todas as bolas, foram gastos 2,9 milhões de metros cúbicos de água. Ou seja, em um curto período, as bolas gastam mais água para serem produzidas do que economizariam no lago. Elas podem levar até 3 anos para economizar a quantidade de água usada na produção. Mas a boa notícia é que essas bolas são feitas para durarem 10 anos, então no fim a conta vai fechar e vão economizar mais água do que gastaram. Então até hoje as milhões de bolas continuam firmes e fortes em seu papel. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!